Eu precisava Tanto dessa esperança Que eu pensava Ser apenas de nós dois Sabendo que essa noite Só teria Fantasia Sem amanhã E sem depois Escravo das promessas Que fazia Onde abundava A palavra amor Aceitando As tuas fantasias Sem te mostrar Como era grande a minha dor O tempo foi passando E não parou Minha ilusão Com ele foi embora Sentindo Minha alma Aceitada Nessa madrugada No eco Dos meus passos Noito horas Escravo das promessas Que fazia Onde abundava A palavra A palavra A dor Aceitando As tuas fantasias Sem te mostrar Como era grande a minha dor O tempo foi passando E não parou Minha ilusão Com ela Com ela Ela foi embora Sentindo Minha alma Aceitada Nessa madrugada No eco Dos meus passos Foi embora Tudo sabe Acordei Amanheci Chorei Talvez Que importa A minha dor Deixando Uma palavra Para ti Adeus Amor Tudo sabe Acordei Amanheci Chorei Talvez Que importa A minha dor Deixando Uma palavra Para ti Adeus Amor Deixei Ao vento Das tuas Fantasias A vida Não interessa Sem sabor Tu sabes Esta vida São dois dias Adeus Amor Adeus Amor 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 Amor